Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora E não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora E não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que se sabe Pior é que se sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que se sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora E não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Deixa seu comentário aí Coloca as músicas que você quer Que eu cante para o próximo vídeo Já compartilha esse vídeo aí pra todo mundo Já se inscreve aqui no meu canal Se esse botãozinho aqui tá vermelho Já clica nele, já se inscreve aqui Já clica aqui também no sininho Pra ativar todas as notificações E também já me segue em todas as redes sociais Lá no Instagram e no TikTok Arroba Gabi Veloso Oficial Então já vai lá, já me segue Que lá tem muitos conteúdos legais pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima e fui!